Multiplicar 6 por 1 quarto. Simplificar a resposta e escrever como um numeral misto. Vamos fazer a multiplicação. 6 vezes 1 quarto. Provavelmente estão a pensar que sabem multiplicar uma fração por uma fração, sabem multiplicar um número inteiro por um número inteiro, mas como multiplicar um número inteiro por uma fração? A chave para resolverem este exercício é pensarem que todos os números inteiros podem ser escritos como uma fração. Podemos reescrever 6 como 6 sobre 1. 6 a dividir por 1 é 6. 6 sobre 1 é 6. Reescrevemos o número inteiro como uma fração. Podemos fazê-lo para qualquer outro número. 10 é o mesmo que 10 sobre 1, por exemplo. Então, isto fica 6 sobre 1 vezes 1 quarto. E agora é só multiplicar as frações. Multiplicamos os numeradores. Isto é igual a... 6 vezes 1. Deixem-me usar outra cor. Isto fica 6 vezes 1 no numerador. E 1 vezes 4 para o denominador, para o número de baixo. Isto vai dar 6 sobre 4, que neste momento é uma fração imprópria, mas que não está simplificada aos menores termos. Conseguimos ver imediatamente que 6 e 4 são divisíveis por 2. Vamos dividi-los por 2. Se dividirmos 6 por 2... Vou mudar de cor outra vez. Se dividirmos 6 por 2, obtemos 3. E se dividirmos 4 por 2, obtemos 2. Então, isto é igual a 3 meios. Ainda é uma fração imprópria. Agora, temos de reescrevê-la como numeral misto. E a forma para escrevermos como numeral misto é fazermos a divisão de 3 por 2. 3 a dividir por 2. Em 3 há 2 uma vez. Uma vez 2 a 2. Para 3 vai 1. O resto é 1. Isto vai ser igual a 1 unidade e 1 sobre 2 de sobra. Isto é 1 e 1 meio. Esta é a nossa resposta. Simplificámos a resposta e escrevemos-la como um numeral misto. Também podíamos ter simplificado nesta fase. Podíamos ter dividido o que ficou no numerador por 2 e obtínhamos um 3 aqui. E dividíamos o que ficaria no denominador por 2. E ficaria um 2 aqui. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 2 é 2. Ficamos com 3 meios. E se usássemos o mesmo processo, diríamos que 3 meios é o mesmo que 1 e 1 meio. Qualquer destes resultará. Vamos pensar porquê isto faz sentido? Vamos pensar no significado de 6 vezes 1 quarto. Deixem-me desenhar um quarto. Vamos dizer que isto é 1 quarto e vamos fazer 6 destes. 1 quarto, isto é 2 quartos, 3 quartos, isto é 4 quartos, o que seria uma unidade. E depois temos 5 quartos e 6 quartos. Isto é 6 vezes 1 quarto. Isto aqui são 4 quartos. 4 sobre 4, que é igual a 1. Isto é igual a 1. Isto aqui é 2, 1 quarto. Isto são 2 quartos. E podíamos dizer que isto são 2 quartos de um potencial conjunto de 4. Então, isto é 1 e deixem-me usar as mesmas cores. 1 e metade. 2 de 4 é o mesmo que 2 sobre 4. Isto é 1 de um potencial conjunto de 2. Isto é 1 e 1 meio, que é exatamente o que obtivemos antes. que é o mesmo que obtivemos antes. 1 e 1 meio, 2 e 1 meio, que é o mesmo que obtivemos antes. 2 e 1 meio, que é o mesmo que obtivemos antes. 2 e 1 meio,